Olá, amigos! Professor Demócles Rocha aqui. Vamos treinar a adição de frações? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Temos aqui 1 terço mais 3 quartos mais 5 sextos. Quanto que é? Existem várias técnicas que você pode utilizar para adicionar frações. Veja só a técnica que eu vou utilizar neste caso. Temos denominadores diferentes 3, 4 e 6. Eu observo que o menor múltiplo comum a 3, 4 e 6 vale 12. Se você precisar, verifique. É mesmo, professor? 12 é um múltiplo de 3. Ele é quantas vezes 3, hein? Ele é 4 vezes 3, professor. 12 é um múltiplo de 4. Ele é quantas vezes 4, professor? Ele é 3 vezes 4. 12 é um múltiplo de 6. Ele é quantas vezes 6? Ele é 2 vezes 6, professor. Ótimo! 12 é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo de 3, de 4 e também de 6. Ele é o MNC desses números. Agora, você vai pensar da seguinte forma. O 3, para se transformar em 12, ele é multiplicado por 4, né? Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 4 também. Uma vez 4 é 4. E a gente pode dizer que 1 terço é uma fração equivalente a 4 dozeavos. E a gente continua com essa brincadeira. O 12, ele é quantas vezes 4, hein? Ele é 3 vezes 4, professor. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 3. 3 vezes 3 é 9. E a gente pode dizer que 3 quartos é uma fração equivalente a 9 dozeavos. Continuando, o 6, para se transformar em 12, ele é multiplicado por 2. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 2 também. 5 vezes 2 é igual a 10. E a gente pode dizer que 5 sextos é uma fração equivalente a 10 dozeavos. Pronto! Agora, só o que resta fazer é repetir esse denominador, que é 12, e fazer a adição que a gente tem no numerador. Veja só com o que a gente vai ficar. 4 mais 9 é 13. 13 mais 10 é 23. Pronto! Acabou! Nós podemos até dizer que 1 terço mais 3 quartos mais 5 sextos é igual a 23 dozeavos. Uma fração irredutível, isto é, não pode ser simplificada. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você quiser ter aulas de matemática comigo, o professor Demóclis Rocha, envie uma mensagem para 987265376. Aí a gente pode combinar o valor e fazer o agendamento. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho